Belone, mas tem como criar GIF no WhatsApp? E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu vou ensinar vocês hoje como que você faz pra criar um GIF, exatamente, criar um GIF no seu WhatsApp, tá? Belone, mas tem como criar GIF no WhatsApp? Tem, e eu vou te ensinar como que você faz isso agora, então presta muita atenção, tá? Vou pegar meu iPhone aqui pra fazer junto com vocês, 3, 2, 1, tá gravando a tela. Beleza então, então é muito simples, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu WhatsApp, tá? Eu vou abrir a conversa aqui com a minha namorada. Vou clicar aqui na câmera, certo? Cliquei na câmera, vai tá aqui os vídeos que eu tenho e eu vou reproduzir um vídeo, vou gravar um vídeo aqui. Por exemplo, fazer uma cara aqui, ó, cara de louco, fiz aqui, vocês vão rir depois, mas não importa. Feito isso, você vai ver que aqui, ó, vai tá lá uma câmera e um GIF, certo? Se eu clicar em GIF, ó, ele vai criar um GIF, certo? Então ele vai preparar, vai enviar e tá lá pronto o meu GIF, ó. Funcionou bonitinho o meu GIF, ó, vai ficar rodando GIF e tal. Então é assim que você cria um GIF no seu WhatsApp. Muita gente acha que é difícil, muita gente acha que é estrondosamente difícil, mas no final das contas é muito fácil, tá? Então, se essa dica você gostou, deixa aqui nos comentários, marque seus amigos que vão gostar disso, tá? Crie um GIF aí, manda pra eles e qualquer dois, estamos aqui pra te ajudar. Um abração.